O Sarrador tomou uns gole O Sarrador tomou uns gole Pode pá, o Sarrador bebeu Convidei também o Mano Abreu Pra beber, tomar um gole no instrumental Quem chegou agora? O Sarrador profissional O Sarrador chegou pra humilhar E minhas filhas hoje eu vou trollar Vou chegar de mansinho no sapatinho Quando elas viu eu tomei um golinho e fiquei loucão Pode pá, essa é a intenção Eu tirar uma onda com as minhas filhas Tenho certo tempo para conseguir fazer isso nessa rima Se gostou dessa trollagem se inscreve no canal Quem tá mandando agora o Sarrador profissional Deixa o like, ativa o sininho Pode pá que eu chamo o meu Mano Bastinhos Pra finalizar a rima eu falo pra você Gostou? Pode crer Eu mando no improvisado Se gostou da rima logo dá um aplauso Aplauso, aplauso Obrigado, obrigado Salve, salve rapaziada Brino Huberto trazendo mais um vídeo pesado aqui pra vocês Vou tomar uns gole Vou tomar essa garrafa aqui inteira Vou trolar minhas filhas que eu tô tomando Que eu nem gosto na verdade disso aqui Dá pra me dar uma gas triste E essa é a intenção rapaziada Então se gostou da ideia deixa o like, se inscreve no canal Rumo a um milhão no canal Brino Huberto Muito importante, se for se inscreve Ativa o sininho, deixa o like, compartilha pra todo mundo Tomara que vocês gostem desse vídeo, amo muito vocês E rumo a 10 milhões no canal Irmãos Huberto Tá na descrição, placa de diamante Só que depende de você também Se inscreve lá também Se você não for inscrito no canal Irmãos Huberto Tá na descrição E se inscreve em todos os canais dos moradores da Mação Huberto Tá na descrição E bora pra trollagem Rapaziada, chegou a hora da melhor trollagem de todas Já vou chegar meio que caindo em cima delas Claudinho, olha Eu tô aqui e você tem a Thay, certo? Certo Vai por lá, a gente se encontra lá, tá? Tá bom, tô indo, tá? Por amor Ai, meu celular Ai, o joelho, bati o joelho O que aconteceu? Ai Ai, meu, que nojo, Bruno Que que foi? Ai, não Eu tô doado, ué? Nossa Que isso? Nem tem mosquito É? Não tem mosquito Por que você fez isso? É? E eu? Bruno, eu tô lá certo Eu? Tu? Ai, gente Tá bom Ai, gente Bruno, para de graça, honrar Eu tô ali, filhos Cadê esses dois aqui? Papai Não, você tá doado, tá estranho Ele tá estranho É, eu não vou tentar doado Tá estranho Ai, eu tô knock Ai, meu Deus O Bruno tá louco! O Bruno tá louco! O Bruno tá louco! O que você fez hoje? Conta! O Bruno tá louco! A gente deu as motinhas... O que vocês fizeram hoje? Brincamos de fio de atalho! A gente vai me ajudar! Eu não sou mal, eu acho! Bruno, vai de graça pra você não é nem vindo chorar! É verdade! Fala certo! Fala! Ó! Isso! Fala certo, meninas! Você mora a cama! Que? Amanhã! Amanhã? Amanhã? Amanhã! O que? 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 Checa! O cavalo! O cavalo! Agora ele tem uma criança! O cavalo! O cavalo! Que cavalo! O cavalo da teta grande! Que cavalo! O cavalo da vaca! Eu crio! Que cavalo! Imagino ciulo! Caralho! 啊! Galinha! Ah! Vocês sobram as galinhas! Que isso! Ele tá louco! Ele tá louco! Sai de perto de mim! Sai de perto de mim! Vamos fazer o seguinte! Vamos fazer o seguinte! Eu acho que eu estou passando o meu mal, não sei o que aconteceu comigo. Nossa, você está passando muito mal. Você está muito de juízo. Cadê o celular? Ah. Vem aqui, vem. Não, não. Fica, para, vai. Quer gravar os vídeos? Você está louco? Parece que você está gravado. Está bem gravado com os vídeos? Parece que você está bêbado. Parece não. Eu estou igual ao bêbado. Não, não é isso. O que é? É o que acontece. É o que acontece. É o que acontece. É quando... É quando... O que acontece. O que acontece. O que acontece. Vai ter que entrar na clínica de bêbados. Fazer uma água, acho que você vai. É uma aguinha, acredito. É uma aguinha, acredito. Nós vamos ter que dar um banho finito. Ou vai derrubar, né? Nossa. Não derrubar nessa roupa. Senão, se não você vai fazer o que não cai. E você vai lavar. Não, ó. Já tem um banho? Já! Parabéns. Ai, está caindo, não está caindo. Meu Deus. O que você quer logo? O que você vai no quarto louco desse jeito? Como que você quer logo? Para de dar risada. Ah, eu fui lá e quando eu fui ver, eu fiquei lá, porque quando eu estava ali, parece que eu estava lá. Bruno, não, agora é sério. Vamos para a sua cama, né? Vamos lá, papai. Vai tomar banho no seu quarto, né? Vamos lá levar o nosso pai, que ele está louco. Bebe água, escova o dente, toma banho e lave-se quem é encarnido. Vai, vai. É esse pé horrível. Para de grão, seu Bruno. Vai. Vai. Você trancou a porta. Vai. Vai. Eu não sei, cara. Estou aí, hein? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Que foi? Elas acreditaram. Elas acreditaram. E eu estava maluco. Estava maluco? Eu estava malucão, e elas caíram na trilhagemzão. Oh, oh. Elas não sabem trolar? Você está malucão ainda, como sempre. Ai, gente, você gostou da atuação? Acreditaram na cara das duas e sungas. Ah, sua cama tá arrumada, né Claudinho? Agora você vai ver. Ai, sobrou pra você. Sobrou pra mim ainda, viu? Não, eu não. Ai, Jesus. Bruno, olha aqui. Ai, senhor, tava alucinando tudo. Ai, abre aqui, menina. Bota no quarto, Claudinho, é culpa dele. Não, culpa minha é nada. É culpa da mãe. Eu não sou mãe, eu sou pai. Eu vou te atrasar esse negócio. Ai, não sou aí, menina. Ai, agora elas vão assaltar a sua geladeira. Não, comece. Ai, prendeu perna, prendeu perna. Quebrou, quebrou. Você vai beber bebida e elas vai be todinha. Olha, eu vou pegar. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Olha, eu gosto de bebida. Eu gosto de bebida, não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Olha, Bruno, quem mandou? Não, 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 não. Não, 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 não. Se cair no chão, vocês vão limpar. Tem o chão, não tem a língua, viu? Ah, mas se você não tá bêbado, né? Não. Deixa o like, tá, gente? Se você gostar do vídeo. Você não tá bêbado, né? As caíram certinho. Nossa! Ai, não pode dar liberdade, Bruno. Não, não. Deixa o like, se inscreve no canal, porque eu perdi todo o meu chocolate. E agora a gente vai... E é que eu vi gostoso da micro massagem. Vamos levar tudo no nosso quarto. Vamos levar tudo no nosso quarto. Tchau. Nós te amamos muito. Vai, vai, vai. Pfff. Olha a gente, Adriana, não fecha. Nossa, eu tô criando duas copas. Duas copas. Não, mas eu sou as bocadinha. Vai, Bruno. O que você faz? Ai, põe ruim dentro delas. Dá pra gente trolar o Claudinho e o Bruno fingir que nós também. Tô louca, mulher? Vocês tão louca? Só se for de acuti. A gente vai beber de verdade. Ó, ó, muita picuinha. Muita picuinha, viu? Deixa o like e se inscreve no canal. Deixa eu seguir o tom de tudo, tá bom? É nóis. Saca comigo.